Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Quando o contato é três, vocês vão pegar esse instrumento de preferência com os olhos fechados ainda. Um, dois, três. Podem pegar os instrumentos. Podem pegar, somente segure o instrumento com os olhos fechados. Cada um com seu instrumento. Bateria, teclado, violão. Perfeito. Cada um com seu instrumento. Porque já já nós vamos começar a tocar, porque vocês fazem parte de uma banda agora. Vocês fazem parte de uma banda... Então, nesse momento, segurem o instrumento. Vamos primeiro, antes de começar a tocar, vocês vão afinar os instrumentos. Afinem os instrumentos agora. Comece a afinar. Isso. Pode afinar os instrumentos. Isso. Perfeito. Violão. Isso. Perfeito. Pode afinar o instrumento, afinando cada um com seu instrumento. Isso. Isso. Afine, afine, afine a bateria. Perfeito. Cada um com seu instrumento. Perfeito. Bateria. Isso. Teclado. Violão. Isso. Cada um com seu instrumento. Isso. Perfeito. Contrabaixo. Isso mesmo. Cada um com seu instrumento. Teclado. Vamos lá. Cada um com seu instrumento. Perfeito. E agora vocês fazem parte de uma banda. E vocês fazem parte de uma banda de jazz. E começam a tocar agora. Toca, 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 toca. E vai. Toca, 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 toca. E quanto mais vocês tocam, mais vocês recebem uma salva de palmas. Vamos lá. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Isso. Isso. Mais e mais. Contrabaixo. Perfeito. Tocando cada vez mais. O líder da banda. Isso. O nosso líder. Isso. Incrível. Tocando, tocando cada vez mais. Isso. Vamos lá. Líder da banda. Isso. Tocando. Tocando mais e mais. Toca, toca, toca. Uhul. E quanto mais tocam, mais recebem uma salva de palmas. E quanto mais recebem a salva de palmas, mais tocam. Uhul. Isso. Nosso líder. Nosso líder. Vai. Tocando, tocando, tocando. Toca, toca, toca. Isso. Vai. Vai. Toca, 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 toca. Uhul. Tocando, vai. E agora vamos mudar o ritmo pro rock. E aí vai. E agora vai. Só agora talvez a toca. Isso, toca, toca mais, e mais, e mais, e mais! Isso, vai, vai! Nossa líder, nossa líder! Vai, 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 vai! Uuuuh! Nossa líder, ó líder, líder! L insights! Lá, líder, líder, líder! Uhuuuh! Ae! Bom dia, amanhã, mais recebe a samba de palmas! Uhuuuh! Uhuuuh! Vai, vai! Toca, toca, toca! E é isso aí, a líder, a líder, líder! Vai, toca! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!